Prefeito, primeiramente bom dia para o senhor, bem-vindo aqui no nosso programa. Primeira vez ao vivo aqui com a gente, né prefeito? Bem-vindo. É verdade, Tiago. Bom dia, né? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui, podendo falar do nosso município, dos projetos futuros e também agradecer a vocês da TV pelo convite. Bom, prefeito, o senhor esteve em Cuiabá e acho importante a gente falar do que o senhor trouxe para a gente de novidade aqui para o município de Alto Garças. Então, Tiago, a gente está indo com mais frequência, inclusive está uma correria total em Cuiabá, em governo, nas repartições públicas, em todas as secretarias, porque são 141 municípios precisando fazer os projetos, está em dia, porque o governo acredito que nesses últimos anos nunca teve tanto dinheiro de arrecadação no nosso estado. Nosso estado hoje está com muito dinheiro e o nosso governador Mauro Mendes está compromissado, tanto na Sinfra, com todo o seu secretário, de chegar a projeto e estar fazendo isso aí. Então, hoje nós corremos demais. Graças a Deus, alguns projetos nossos já estão concluídos, que é do asfalto, né? Algumas coisas do asfalto nos bairros, então isso é por etapa, umas três etapas e também o micro, que amanhã ele vai ser avaliado, que é para toda a cidade, para dar uma qualidade melhor no asfalto que nós já temos, né? E isso aí trazer um conforto bem melhor até para o nosso município, trazendo mais qualidade de vida. Fora as outras repartições que nós estamos terminando alguns projetos de ponte, já que nós temos 800 quilômetros de terra na nossa cidade, o agronegócio é muito forte, então precisamos ter estrada boa, ponte em condição para a gente gerar mais renda no município e emprego. Bom, prefeito, o senhor falou essa questão asfáltica, eu vou aproveitar até para fazer uma pergunta que nós recebemos aqui pelo WhatsApp, que é justamente essa questão asfáltica aqui do bairro Novo Horizonte. A gente sabe que a população cobra, eu acho que praticamente toda vez que o Luiz Otávio aqui entra em contato com o senhor, a gente fala dessa questão, porque eu acho que é um anseio da sociedade aquele asfalto, né, prefeito? Como que está isso aí, como que o senhor pode dar essa resposta aí para os nossos moradores? Então, os moradores ali, do bairro Novo Horizonte, ali eles podem ter certeza, é o primeiro bairro que a gente pretende trabalhar, se possível fazer 100% dele. Temos o compromisso com o deputado federal, Juarez Costa, no valor de R$ 2,5 milhões, né, fizemos já também do senador Jaime Campos, que isso aí já foi uns anos atrás, uns dois anos, que era de R$ 850 mil, então também para aquele bairro, então vai passar ainda hoje de mil, porque teve que fazer reelecimento de preço, muda a planilha, porque tudo subiu, a gente vê aí que hoje, o que custava 100, hoje vale 200, então, e tem dificuldade também de entregar. Então, aquele bairro, bem dizer, se Deus quiser, nós vamos fechar ele em breve. Os projetos já estão ficando, já está tudo concluído, agora só falta as pessoas fazerem o compromisso, né, do próprio deputado federal já de colocar esse dinheiro na sinfra, né, que aí, tendo o projeto pronto para a gente já licitar novamente, porque ali, Tiago, no bairro, esse, mais ou menos, nessa torno de R$ 850 mil, não veio uma empresa licitar, não veio nenhuma participar da licitação, deu três desertos, então, hoje, já estamos com a nossa secretária, a secretária Angelita e vice-prefeita agora de obras, que assumiu, já providenciando o mais rápido para que se venham as empresas, ou a gente já faz tudo, né, ou com uma empresa, porque vai ser por etapa, porque um é com calçada, né, esse de R$ 850 mil, que hoje é um milhão e pouco, para a gente já fazer. Então, a gente já, desde já, agradece o empenho do deputado federal Juarez Costa, como do nosso senador Favro, que tivemos lá, deputado Nininho, e o deputado federal Neiri Geller, que está aí com o compromisso de pôr dinheiro. Eu só não canto nada, que eu gosto de ver o dinheiro é na conta. Mas está certo, né, prefeito? Agora, prefeito, vamos falar um pouco de saúde aqui do nosso município, como que está os projetos de saúde, tendo em vista que nós estamos passando por esse momento complicado aqui no nosso município, que a gente está percebendo o aumento do número de casos ativos, mas como que está essa área da saúde aqui no nosso município? Então, é outro que nós também temos projeto, além da recuperação, que é o sonho nosso hoje, já de voltar, né, os aparelhos estão ali, raio-x, mas tudo tem que ser adequado, né, para se fazer. O secretário Domingo, juntamente com a equipe, vem fazendo um ótimo trabalho, já que agora, o mais rápido possível, os projetos estão no plano, nós temos a recuperação do PSF, né, agora isso vem acontecendo em vários lugares, Luiz, que está aumentando os casos, mas nós estamos aí com bastante também, esses exames que é feito, né, do PCR, graças a Deus nós temos até um recurso ali, e foi guardado, né, foi usado, mas nós temos assim, nós podemos falar que a nossa região aqui, nós estamos muito bem preparados. Mas é uma doença muito violenta, eu sei que eu já peguei pela segunda vez, fiquei afastada agora uma semana, mas já não foi igual a primeira. Então, graças a Deus, né, nós não temos aí, acho que tinha um caso só em UTI, que elas não estavam indo até forte, mas os medicamentos estão sendo tudo entregues, tudo nós fizemos uma ala separada, agora dividimos de novo por bairro. Mas eu acredito que isso aí, não sei, eu sinto uma coisa que a gente vai ter que conviver igual a uma gripe, igual a uma coisa, mas não é por isso que a gente, aqui, tudo bem que nós estamos ao vivo e estamos em distanciamento, mas voltar a usar máscara, se cuidar com a higiene, isso que nós pedimos para a população. Agora é um período chuvoso, de muito sol, vem outra que mata, que é dengue, muito perigoso, a gente pede para todos. A gente já está fazendo um mutirão de limpeza na nossa cidade com essa preocupação, nesses lotes vagos, baldio, pedindo para os proprietários ajudar nessa limpeza, as pessoas dentro das casas, a hora que estiver passando, gente, coloque as coisas tudo para fora, que é uma viagem só. O que a gente sente dificuldade, a população tem que nos ajudar, porque você acaba de passar quando, de repente, já estão jogando lixo nas portas, nas ruas, nas calçadas. Então, eu já conversei com o nosso pessoal, olha, divulga bastante essa limpeza, esse mutirão para a gente dar mais qualidade, porque isso também é saúde pública. Então, nós temos o nosso centro cirúrgico, que é um sonho já de colocar esses maquinários e tudo, se futuramente funcionar. E estamos trazendo bastante médico para atender na nossa cidade, que não acontecia. Então, vem aqui pediatra, neuropediatra, psiquiatra, tudo atende aqui. Então, estamos caminhando também aos que a dificuldade está saindo mais cirurgia, mas agora já parou um pouco de novo, devido à pandemia, que já tem muitos hospitais que já estão lotados. Sem dúvida. E nesse momento de pandemia, o município ontem publicou um novo decreto, estendendo o decreto do dia 17. E é importante o senhor falar também da conscientização dos próprios comerciantes aqui do nosso município para ter a conscientização dessa questão, desse enfrentamento, né, prefeito? Sim. Já que nós somos uma região agrícola, nós não vamos parar. Os trabalhadores de zona rural têm que trabalhar. É o ônibus que tem que puxar esse pessoal desde as quatro da manhã aí. É o ônibus que nós precisamos trabalhar. Nós vivemos em uma cidade que a BR passa por dentro e ela é diferente de muitas cidades, você foi a nível de Brasil. Então, temos que continuar o trabalho. O que a gente pede com o comércio? Colabore. As próprias pessoas que trabalham dentro do comércio, usem a máscara, higiene pessoal. Se puder, a própria pessoa que vai consumir, seja em pizzaria, seja em um bar, que mantenha um certo distanciamento, porque hoje está difícil, essas pessoas sofreram demais. Dois anos, fechava, abria, fecha, fica numa situação. E eu, como prefeito e gestor, independente se abre ou fecha, é tudo, a gente vai ter que responder. Então, hoje nós temos o Ministério Público, é juiz, então o Poder Judiciário que cobra da gente, mas graças a Deus nós temos o AG Solidário, que a gente fez esse grupo, juntamente com a polícia, os empresários, os pastores das igrejas, juntamente também com o nosso padre. Então, hoje estão tudo envolvidos na entidade, eu não tomo decisão sozinha, por quê? Isso aqui é a nossa casa, isso aqui é a nossa comunidade. Então, a gente senta, troca ideia, pede para as pessoas depois soltar, juntamente com o trabalho muito bom da vigilância sanitária que é feito, juntamente com a saúde, os polícias militares, onde eu agradeço aqui já, sempre estão empenhados, todas as reuniões estão lá, com a gente, o Arthur, comandando. E para a gente o quê? Dar tranquilidade para a nossa população, mas todo mundo tem que se ajudar. E é importante essa união, o senhor falou dessas entidades aqui no nosso município, que foi uma dessas reuniões que o município tomou por conta a não realização do Garça Fulia nesse ano de 2022. Sim, por mais que a gente tenha diversão, fizemos, conseguimos ainda fazer, né? Vocês acompanharam, Luiz, nossa população, fizemos aniversário da cidade, fizemos evento, e graças a Deus nem puxou no dia agora, que depois que alastrou um pouco mais, que passou, e acho que me parece que está em 210. Mas nós não tivemos problema nenhum, graças a Deus, realizamos os shows evangélicos, os shows também a nível nacional, e a gente estava, que se tornou uma tradição. O Carnaval de Alto Garça, ele se tornou uma tradição porque ele envolve muitas famílias, e ele é uma coisa que estava marcando. Só que eu não vou trocar uma saúde, uma vida, para fazer arriscar uma festa. Então, nós podemos, no futuro, mexer com outro evento, seja ele um rodeio, seja ele um aniversário, uma data, que a gente também tem que trazer o lazer no município, né? O entretenimento, porque isso também traz benefícios para o comércio. Hoje, você faz um rodeio, você faz isso, e vende roupa, vende chapéu, vende isso. Isso mexe com a comunidade. Então, além da região. Só que o Carnaval, sentamos todos os secretários, pessoal também nossos, aí os companheiros, pastores, a igreja, sentamos e tomamos a decisão que não ia realizarmos o Carnaval. Em outra oportunidade, tudo bem. Muito bem, prefeito. Sem dúvida, é um momento de conscientização também da população em geral. Prefeito, vamos falar agora de educação. Agora, dia 7, vai voltar às aulas aqui no nosso município. A gente percebe que o município tem preparado, né? A gente tem vindo os parques que estão sendo tão bonitos, os parques que estão sendo montados aqui nas nossas escolas. E é sempre importante esse investimento na educação aqui no nosso município. Sim, hoje nós temos uma dificuldade, né? A própria secretária Vânia, que nós falamos, né? Acabou aí pegando o Covid, né? Está meio afastada, mas a equipe está toda aí trabalhando. É como você disse, hoje a nossa creche, né? Colocamos ali para dar qualidade para essas crianças de lazer, a grama sintética, novos brinquedos também, né? Precisamos melhorar também o prédio, já está se recuperando, né? Já chamamos a empresa novamente para fazer o mais rápido possível, porque precisa começar já as atividades. A escola agrícola já está caminhando, ontem eu até estive em Cuiabá, de repente vamos estar retornando para assinar os convênios também, que é de recuperação, né? Dos dinheiro para vir, tanto também nas escolas estadual do Ito Correia, como também hoje, né? A municipal do Ito Correia ali, o do Oscar Soares. Também tudo para reforma, porque nós estamos adquirindo um prédio, mas nós precisamos do financeiro que nós passamos para o nosso governador. Somos parceiro, queremos uma melhor educação a nível de município e estado, mas precisamos do recurso também para investir nas nossas escolas, que é recuperação também material, né? O que futuramente escolar, porque a nossa equipe já está tudo já pronta. Hoje nós temos, Luiz, só para você ver, nós temos uma frota de ônibus nova para trabalhar na educação, né? Para fazer as viagens, mas temos aquela dificuldade, precisamos esperar a Câmara, né? A Câmara também vem fazendo um trabalho com a gente, de voltar para criar mais vaga para motorista. Porque hoje nós temos uma linha e às vezes você acaba contratando uma empresa com os ônibus todos novos. Porque nós temos que agora passar para ser aprovado, para ver se a gente cria mais cargo, né? A não ser os motoristas que aposentam, você substitui, porque nós estamos com cargo ainda. Nós estamos com um concurso público vigente, mas precisamos pedir essas vagas. E falando em concurso, a Prefeitura almeja algum tipo de concurso nesse ano de 2022? Como que estamos? Então, como o nosso concurso público está vigente, ainda a gente tem que estar cumprindo. Mas que nem nessa área, que nem principalmente de educação, nós vamos ter o seletivo. Se torna quase igual um concurso, mas ele é aquela coisa que você faz esse seletivo já para o pessoal para trabalhar. E você vê, com tanto isso, é aglomeração, você tem as dificuldades. Mas a secretária voando e a equipe já está providenciando, a nossa secretária também, que é a administração, o Hugo, né? O mais rápido possível, porque nós também temos que acertar isso com o próprio Ministério Público, entendeu? Que exige que seja feito. Mas futuramente a gente vai ver tudo, né? Como vaga, gente que aposenta para futuramente ver se a gente possa fazer um novo concurso. Muito bem, prefeito. Temos muitos assuntos. Tenho certeza que o senhor vai voltar aqui para conversar com a gente outras horas. Eu deixo o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais aqui nesta quinta-feira. Bom, é o que eu te falei. A gente, em primeiro lugar, a gente sempre agradece a Deus. A nossa cidade está no caminho certo. Nós também temos o nosso dinheiro, temos um caixa muito bom e nós precisamos investir na nossa cidade. Eu converso muito com a nossa vice-angelita, hoje secretária de obras. O que é, Luiz? O povo está investindo na nossa cidade. Hoje nós estamos cheios de construção, muita gente melhorando, qualidade de vida, investindo na nossa cidade e a prefeitura não pode ficar para trás. A prefeitura tem que acompanhar esse desenvolvimento para ter uma cidade bonita, uma saúde melhor, educação melhor, uma infraestrutura que dê condição hoje para as pessoas do campo chegar com facilidade e trazer o benefício para a cidade. Porque são eles aqui uma região agrícola. Eles que geram emprego, ajudam a crescer tanto o nosso estado como o nosso município. Nós precisamos da condição. E hoje nada melhor que uma TV que a gente conseguiu, juntamente em parceria, trazer aqui de volta, mostrar as verdades, mostrar o que precisa ser feito. Nós somos uma gestão que aceitamos qualquer tipo de desafio, aquele que tem, quer colocar também para nos ajudar, a ideia. Estamos de portas abertas sempre para toda a população, com a Câmara Municipal, continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Tivemos problemas, mas agora já estão acertando todos esses, é que eu te falo, dos projetos, né? Para a gente já começar a investir na nossa cidade, porque passando já esse período, agora ainda está o tapa-buracos, a chuva, para a gente já começar a retomar isso aqui, praça, escola arrumada, asfalto, micro, né? Em toda a nossa cidade. Se Deus quiser, nós já queremos começar logo. E sem dúvida é importante o apoio da população. A gente sabe que nós estamos passando por um momento de chuva mesmo, e essa operação tapa-buraco, não tem como fazer essa operação debaixo de chuva. Por isso que é importante a sociedade também ter a sua conscientização, né, prefeito? É isso, é verdade. A gente fala isso aí, nós começamos, como é que seja chuva, mas o que a gente vem conversando com a nossa secretária é isso. Já começaram a ir tampando, ir fazendo, porque depois acumula demais. E aí você quebra carro, é um acidente, aquela coisa, a gente tem que entender a reclamação. Mas isso está a nível de Brasil, né, porque é muita chuva, mas nós temos que criar desculpa, nós temos que fazer. Então nós estamos é pra isso. Opa, e sem dúvida, aproveito a presença do nosso diretor de jornalismo aqui no estúdio também, pra falar que nós da TV também estaremos aqui junto com a Prefeitura. Se tiver que cobrar, vamos cobrar junto com a Prefeitura, pra gente fazer um brilhante trabalho aqui junto com vocês. E somar, né, estamos aí, o Grupo Mato Grossoense investindo mais uma vez no nosso município, pra crescer junto com o Alto Garças. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui, volte sempre, as nossas portas estão sempre abertas. Uma satisfação, um abraço também pro Tiago e toda a diretoria da TV e a vocês.